Viviane é enfermeira obstétrica no hospital universitário. Junto com a equipe de saúde materno-infantil, ela orienta futuras mães sobre a amamentação. O leite materno é conhecido como alimento de ouro por ser extremamente rico em nutrientes para o bebê. Ele sozinho é suficiente para alimentar uma criança até os seis meses de idade. A conscientização sobre a importância da amamentação deve acontecer todos os dias. Mas agosto foi o mês escolhido para se intensificar essa campanha. Nós da TV Campus convidamos a enfermeira Viviane para nos contar o que é mito e o que é verdade sobre a amamentação. O estresse atrapalha sim na produção de leite porque ele influencia na produção da ocitocina, que é um hormônio que vai ajudar na ejeção do leite. O nenê que é amamentado no seio exclusivamente até os seis meses não precisa da água, não precisa da chá. Nada, é só leite materno. É livre demanda. O bebê amamentado no peito exclusivamente ele mama conforme a vontade dele. Os nenês que têm um horário fixo para mamar são aqueles que são amamentados com leites artificiais. O nenê amamentado no seio é livre demanda. Não é contraindicativo para a amamentação, mas dependendo do tamanho da prótese, ele pode atrapalhar na pega do nenê ao seio materno, mas ele não é contraindicativo. Os benefícios da amamentação, porque os benefícios não é só para o bebê, os benefícios é para ela, ela recupera o peso pré-registacional mais rápido, benefício financeiro que ela não vai gastar com fórmula. O mamar está pronto, onde ela vai, é só ela colocar o nenê no seio para dar mamar e está tudo em paz, não tem perigo de estar estragado, de estar na temperatura inadequada. Porque amamentar não é só alimentar, existe todo o laço de afeto da mãe com o bebê, da família, o toque, o olhar, que tudo fortalece o vínculo, evita a depressão pós-parto, aquela criança se desenvolve psicologicamente, afetivamente, muito melhor do que o nenê que não é amamentado. Sim, porque existem dois tipos de leite, o leite do início da mamada e o do final da mamada. O do início da mamada é mais aguado, digamos assim, e tem uma maior concentração de anticorpos que vai proporcionar a imunidade para o nenê e o do final da mamada é mais rico em gordura que vai sustentar esse bebê por mais tempo. Então é importante revisar as duas mamas, até para não acontecer de fazer fissura no mamilo, de dar mamar numa só e nem engurgitar a outra mama, que a gente chama de ficar o leite empedrado, como as pessoas conhecem. Isso é um mito, a mulher não precisa restringir nenhum tipo de alimento, nenhum alimento que ela consumir vai dar cólica, como as pessoas dizem, ah, chocolate vai dar cólica, refrigerante vai dar cólica. Não, isso aí não é verdade. O que pode acontecer é que quando as crianças são intolerantes à lactose, a mãe tem que restringir o consumo de lactose em função da intolerância do bebê. O que acontece? Alimentos que são ricos em cafeína são mais estimulantes e podem deixar o nenê mais agitado, mas não existe nenhuma indicação de restrição. Sim, a amamentação em público é vista de uma forma sexualizada, o que é um absurdo, porque é uma mãe amamentando seu filho. E as pessoas, tem muitas pessoas que ainda veem o seio da mulher de fora, que está dando mamar de uma forma sexualizada, que não tem fundamento nenhum. E isso atrapalha, sim, na autoestima da mulher. Tem umas quantas que têm vergonha de dar mamar, que ficam constrangidas, e isso atrapalha completamente a formação do vínculo da mãe com o nenê. Amamentar é, além de tudo, um ato de amor que precisa ser incentivado. Amamentar é, além de tudo, um ato de amor que precisa ser ainda Михаэ só com afrimento. Amamentar é, além de tudo, um ato de amor que precisa ser feito.